Fonte Viva, capítulo 42, por um pouco. Escolhendo, antes de ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Paulo, Hebreus, capítulo 11, versículo 25. Nesta passagem, refere-se Paulo à atitude de Moisés, abstendo-se de gozar por um pouco de tempo das suntuosidades da casa do faraó, a fim de consagrar-se à libertação dos companheiros cativos, criando imagem sublime para definir a posição do Espírito encarnado na terra. Por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo. Por um pouco, o servidor obedece na subalternidade. Por um pouco, o usurário retém o dinheiro. Por um pouco, o infeliz padece privações. Ah, se o homem reparasse a brevidade dos dias de que dispõe na terra, se vicia a exiguidade dos recursos com que pode contar no vaso de carne em que se movimenta. Certamente, semelhante percepção diante da eternidade, dar-lhe-ia novo conceito da bendita oportunidade, preciosa e rápida, que lhe foi concedida no mundo. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre, simplesmente por um pouco de tempo. Muita gente, contudo, vale-se dessa pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. É indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberam glorificar a romagem apressada no caminho comum. Moisés não se deteve a gozar por um pouco, no clima faraônico, a fim de deixar-nos a legislação justiceira. Jesus não se abalançou a disputar nem mesmo por um pouco em face da crueldade de quantos o perseguiam, de modo a ensinar-nos o segredo divino da cruz com ressurreição eterna. Paulo não se animou a descansar por um pouco, depois de encontrar o mestre às portas de Damasco, de maneira a legar no seu exemplo de trabalho e fé viva. Meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito de felicidade ou de sofrimento.